Olá, para você que acompanha aqui a nossa programação, estamos começando mais uma edição do nosso ponto de vista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Augusto Laranja. Vim de laranja justamente por isso, a gente vai falar sobre o mês de conscientização da esclerose múltipla, conscientização e prevenção e tratamento também e tudo mais, um pouquinho sobre a esclerose múltipla. Hoje a gente recebe aqui uma expoente deste tema aqui em Guarulhos, a gente recebe a diretora executiva da Associação Amigos pela Esclerose, a AMI, que é uma ONG aqui em Guarulhos, a Júlia Gamba. Júlia, seja bem-vinda ao Ponto de Vista, muito prazer em receber. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando desse tema tão importante, enfim, dessa data tão importante. Muito obrigada por me receberem. Bom, a Júlia é uma colega de trabalho, é jornalista também, comunicadora, formada pela Casper Líbero, minha conterrânea, nascida em Santo André, minha conterrânea, andreense como eu, como eu, nascida lá pelos lados da BC Paulista, porém está hoje de diretora executiva aqui da AMI, que é uma ONG ligada à cidade de Guarulhos e tem uma relaçãozinha com a cidade de Guarulhos também, né, Júlia? Qual a sua relação com a cidade? Morei aqui em Guarulhos por muitos anos, eu voltei recentemente pra Santo André, mas eu tô aqui sempre, né, a nossa sede é aqui, enfim, a vida toda gira muito em torno de Guarulhos, então eu sou, já sou uma guarulhense nata, já uma andreense guarulhense. Você é minha vizinha, que eu moro em São Caetano, hoje sou andreense, moro em São Caetano, você é minha vizinha. A gente mora pertinho. E você vive um pouco a cidade de Guarulhos, de que forma? Porque eu também, falando um pouquinho de você, eu posso me incluir nisso, porque somos ali vizinhos, eu já trabalho em Guarulhos há 14 anos, né, então eu faço o pêndulo, vai e vem pra Guarulhos há 14 anos, então vivo um pouco a cidade de Guarulhos, mas queria que você dissesse como você vive e viveu a cidade de Guarulhos. Eu vivo muito a cidade de Guarulhos, porque a família do meu marido é daqui também, a gente morou muitos anos aqui e toda a nossa rede de contatos, a gente tem muitos espaços que a gente frequenta por aqui e além do meu trabalho, né, eu comecei a conhecer realmente aqui em Guarulhos quando eu entrei na organização e aí comecei a estar mais por aqui, conhecer a cidade e foi uma feliz surpresa. Hoje que papel você desempenha aqui, Júlia, como comunicadora, como diretora executiva, falar um pouquinho da sua atuação, em especial como comunicadora, pra depois a gente entrar no assunto amplo mesmo da esclerose. Legal. Eu sou jornalista de formação, né, me formei em 2017, no ano que eu comecei a trabalhar na AMI, antes disso eu trabalhei com outras coisas no meio da editoração e eu recebi o diagnóstico da esclerose múltipla em 2015 e eu já estava na faculdade de jornalismo, então no momento que eu tive esse diagnóstico, quando eu escolhi fazer jornalismo eu pensei muito sobre essa questão da informação, ela ser muito importante, ela realmente poder transformar o mundo. E aí eu recebi meu diagnóstico, comecei a trabalhar numa organização sobre esse tema e eu falei, olha, acho que agora tudo fez sentido, né, apesar daquele momento difícil do diagnóstico que tem uma série de questões envolvidas, né, todo aquele luto de viver aquele momento, eu consegui ressignificar e, enfim, me conectar com isso no meu trabalho. Então eu atuei como comunicação, né, na AMI por muitos anos, desde 2017 e aí esse ano eu entrei com esse novo desafio que está sendo super incrível, de tocar a parte da direção executiva, né, e direcionar ali os projetos que a gente desenvolve, que a gente tem todo um trabalho bem bacana e estruturado. Eu digo que as coisas acabam tendo um propósito, né, porque você escolheu a área da comunicação, que é uma área para a gente poder informar as pessoas justamente, né, poder levar informação correta, informação precisa e você descobriu, inclusive, o seu diagnóstico e a partir daí você criou um canal de comunicação no YouTube primeiro, né, que foi o Vida Múltipla. Isso. Fala um pouquinho do seu canal. O meu canal, ele foi quase que a minha saída do armário com o meu diagnóstico, porque eu recebi aquele diagnóstico e aí demorei um tempo para assimilar, tive um processo até de um pouco de negação, tipo, não, não, deve ser isso, deve ser outra coisa. E aí quando foi confirmado, eu fiquei ali digerindo. E aí eu comecei a encontrar, depois de um tempo, quando eu me senti à vontade de procurar mais sobre isso, eu comecei a encontrar uns conteúdos legais sobre o tema, inclusive que a própria me tinha desenvolvido. Eu vi uns vídeos, uns temas legais e eu falei, cara, olha como isso me ajudou. Por que que de repente eu não posso eu fazer o mesmo e comentar um pouco sobre a minha trajetória, contar um pouco sobre essa questão da informação sendo muito importante? Porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não conhecia a esclerose múltipla, não fazia ideia do que era. E eu falei, cara, se eu soubesse o que era e se outras pessoas souberem no momento do diagnóstico delas, vai facilitar muito todo o processo, né, de você entender. Naquele primeiro momento que o médico falou esclerose múltipla, aquele palavrão, eu falei, gente, o que é isso? Eu não sei. Eu fiquei na dúvida, eu confundi com outras condições neurológicas, como a esclerose lateral amiotrófica, que é outra doença. Mas no momento eu não sabia, aí eu falei, não, deixa eu usar então esse espaço, né, eu já gostava de fazer vídeos para o YouTube, eu fazia vídeos de música, porque eu também toco violão e tudo mais. E eu falei, ah, vou fazer isso, mas eu vou fazer agora específico para apoiar e trazer o que eu gostaria de ter recebido quando eu tive o meu diagnóstico, né. Eu queria conseguir multiplicar um pouco de tudo isso. E aí foi quando eu criei o Vida Múltipla. E aí eu postei lá, fiz o vídeo, com todo carinho, divulguei, fiquei bem nervosa. E no fim, foi ótimo, porque eu realmente consegui chegar em um monte de pessoas que estavam tendo diagnóstico, que tinham tido diagnóstico, que se identificaram com a minha história, que se identificaram comigo de alguma forma. Enfim, eu consegui dar todo um suporte, criar ali uma rede de apoio, né, e tudo isso acabou culminando no meu trabalho atual, que está totalmente interligado com isso. Então, fez todo sentido, no fim. Você vê, por isso que eu digo que as coisas têm propósito. Você fez uma faculdade, que é a faculdade de informar as pessoas corretamente, a gente levar a informação precisa. E por conta de descobrir um diagnóstico, você conseguiu, pegou um nicho, né, de algo que tem pouca informação, que as pessoas precisam de mais informação, né, porque existem aproveitadores, quer queira, quer não, né, preconceito e aproveitadores, pessoas que querem vender coisas para as pessoas que têm a doença, e as pessoas não conhecem muito bem, embarcam. Então, você trouxe ali a informação correta no seu canal. O seu canal Vida Múltipla está ativo ainda hoje? Sim, ele não tem tido muitos vídeos novos, mas os vídeos que eu fiz, eles têm toda uma abordagem, né, sobre a minha jornada, sobre também sintomas, tratamentos, os temas que eu consegui ali trazer e transpor da minha forma, né, no meu lugar também de fala como paciente. Mas até hoje tem movimento ali, as pessoas assistem, comentam, então a gente está sempre interagindo por lá. Foi o canal que levou você até a AMI, ou a AMI levou você até o canal, ou vice-versa? Foi uma coisa meio ligada a outra de várias maneiras. Como eu estava fazendo a faculdade de jornalismo, eu me interessei pelo tema, né, o primeiro conteúdo que eu, de fato, consumi sobre esclerose múltipla. Foi um vídeo da AMI sobre yoga e esclerose múltipla, eu achei demais na época, porque eu falei, nossa, eu vou poder ainda fazer yoga, né, eu lembro de ter olhado esse vídeo, porque naquele momento do diagnóstico, eu tinha um milhão de dúvidas. Será que eu vou poder continuar fazendo as coisas que eu fazia antes ou não? Então, é aquele momento que eu, enfim, me conectei com toda essa narrativa e consegui desenvolver um... Entender um pouco melhor como que seria dali pra frente a minha jornada. Como foi pra você ter recebido o diagnóstico? Como é que você lidou com isso? Em especial falando do seu processo. Você falou que é um processo de enlutamento, claro, né? E acredito que tem um processo terapêutico também, você deve ter buscado uma ajuda pra gente tratar a saúde mental, porque nessas horas é muito importante. Então, como é que foi esse processo pra você de receber o diagnóstico, trabalhar com o diagnóstico e daí dar o salto que é, vou ajudar pessoas tendo descoberto o meu diagnóstico? Eu comecei literalmente a fazer terapia depois do meu diagnóstico, porque eu percebi que eram muitas coisas pra eu conseguir manejar, né? Então, é claro, eu também num contexto de entender que eu tive vários acessos, né? Vários privilégios pra conseguir chegar nesse diagnóstico de uma forma assertiva. Foi uma coisa que também motivou muito o meu canal, porque eu falei que as pessoas talvez não tenham acesso facilitado à informação como eu tive. Então, eu quero poder trazer isso pra frente. Mas ainda assim, foi muito difícil, né? Depois desse momento que eu já tava um pouco mais tranquila, divulgando, foi um pós, eu digeri tudo isso. E aí, nesse momento que eu tive o diagnóstico, eu parei um pouco, me permiti refletir sobre o que eu tava fazendo naquele momento, como estavam sendo as minhas escolhas, o que que eu tava, como tava a minha vida, né? Acho que esse processo de você receber uma doença, um diagnóstico, não necessariamente um diagnóstico de uma doença, mas uma questão que acontece na sua vida muito impactante, faz você rever várias coisas. E aí, nesse momento, eu falei, cara, eu quero conseguir olhar um pouco mais pra mim. Então, eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a cuidar da minha saúde mental, eu comecei a entender e dar espaço pra que isso acontecesse. E foi crucial, porque a partir do momento que eu entendi, aceitei também esse diagnóstico, entendi o que era, consegui me munir de informações sobre o tema, me sentir um pouco mais segura, né? De entender o que tava acontecendo. Eu consegui, de fato, depois desenvolver um trabalho, consegui me engajar com isso, seja com o meu trabalho no canal, seja com a AME depois, posteriormente. Então, tudo tava interligado. Você acha que hoje as pessoas ainda têm pouca informação sobre a doença? Ou já melhorou um pouco? Porque, só pra contar uma história, e aí a gente vai... Eu vou voltar aqui uns anos na minha infância e existência, porque a gente tem o... Da série Meia Culpa e Meu Passado Me Condenam, né? Faz parte. Não, eu acho que é legal, porque a gente precisa humanizar e contar as histórias pras pessoas, né? Com certeza. Eu fui um garoto que joguei bola na rua. Eu adorava jogar bola na rua. Então, eu fiz brincadeiras de rua, né? Legal. E, evidentemente, as minhas vizinhas tinham aqueles portões de alumínio. E aí a bola batia e fazia aquele barulho. E elas ficavam doidas, doidas, doidas. Algumas tinham lança, né? Aí algumas pegavam a bola, quando a bola caía no quintal, e furavam a bola, né? Então, isso acontecia. E aí a gente fazia aquele xingamento, que eu entrei, dou toda essa volta para explicar. A gente, entre aspas, xingava a vizinha e falava, sua velha esclerosada! Porque era muito comum a gente associar... E a gente nem sabia o que estava falando, na verdade, né? A gente era um palavrão, a gente estava xingando a vizinha. E aí se associava muito a esclerose às pessoas mais velhas. Mas, na verdade, a informação é importante por isso, e é isso que eu quero que você fale, que a esclerose atinge pessoas de 20 a 40 anos, prioritariamente, e prioritariamente mulheres. Então, assim, começa cedo. Você é uma jovem, você está aqui no nosso programa, você é uma jovem e você tem a doença. Então, assim, a gente precisa realmente informar e tirar esse preconceito. Mas, acho que a gente xingava, a gente xingava, né? A gente falava isso. Mas é muito comum, assim, essa coisa do esclerosado. Inclusive, a gente brinca, né? De se apropriar um pouco desse termo, que ele é muito usado nessa forma pejorativa, porque, de fato, as pessoas usam essa terminologia. E quando você fala esclerose múltipla, geralmente as pessoas me olham e falam, nossa, mas você é tão jovem. Aí eu falo isso, eu falo, então, mas, na verdade... É justamente. É uma doença de jovens adultos. É a doença neurológica que mais afeta jovens adultos do mundo. Então, é todo um trabalho de você tirar um pouco esses mitos, né? Desmistificar todas essas questões, porque isso acaba impactando. No momento que eu ouvi esclerose múltipla, na primeira vez, com certeza, essa palavra já veio cheia de estigmas e questões, e eu falei, meu Deus, e agora, né, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? Até eu entender que, não, na verdade, não é uma condição de pessoas mais velhas. A gente até apoiou um projeto do Esclerosada Não É A Vó, que é um filme super legal, que, enfim, tá rodando aí com algumas estreias no Brasil, justamente pra brincar com essa brincadeira, né? Que esclerosada não é a vó. Esclerosada é a pessoa que tem a esclerose múltipla. Então, é muito importante essa desmistificação. Mas você acha que as pessoas ainda têm pouca informação? Ou elas já têm mais fontes pra buscar hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu acho que a gente teve um grande salto de alguns anos pra cá. A internet ajuda muito, né? Ela possibilita muitas conexões. Às vezes, é um pouco complicado também, porque a gente tem muita fake news, a gente tem muitas informações equivocadas. Mas, por outro lado, eu sinto que, hoje, a gente tem espaços cada vez mais amplos pra falar. O Augusto Laranja, quando a UMI criou ele em 2014, que a gente tinha o Dia Nacional da Esclerose Múltipla, né? Que é em 30 de agosto. Mas a campanha do Augusto Laranja, a gente falou, cara, a gente precisa fazer uma movimentação, tipo o Outubro Rosa, né? Pra que as pessoas tenham esse gancho. E aí, foi nesse momento que o Augusto Laranja surgiu. E aí, hoje, a gente tem vários espaços, como aqui, que estão aí dando visibilidade pra essa causa. Mas, por um outro lado, ainda existe preconceito, ainda existe falta de informação. É muito importante, né? Ainda mais eu que trabalho muito com isso, lembrar que fora dessa bolha, né? Que, às vezes, a gente tá inserido, tem muitas pessoas que, às vezes, não têm esses acessos, não têm acesso à informação, acessos aos serviços da forma adequada, a um diagnóstico. Porque o diagnóstico precoce, ele é fundamental pra qualidade de vida com a esclerose múltipla, né? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, é considerada rara, não em todos os lugares, mas aqui no Brasil, sim. E que afeta, na maioria, jovens adultos. Então, é muito importante que a gente consiga ocupar esses espaços, pra que a gente consiga trazer essa informação, pra que essas pessoas consigam ser diagnosticadas precocemente. E isso resulte em um prognóstico melhor. Ainda estamos no caminho. Eu falo que é um trabalho de formiguinha. As formiguinhas são muito fortes, então a gente tá aí, na luta. Mas é com ações como essa, né? Espaços como esses, que a gente vai também transformando essa realidade pra melhor. Depois do intervalo, a gente vai aprofundar um pouquinho melhor a parte da doença, pra gente falar um pouquinho também de sintoma, tratamento, que é sempre bom a gente alertar, né? E nós, como TV Pública, a gente tenta justamente trazer esse tipo de informação aqui. Inclusive, todos os meses que tem cores diferentes, né? E várias, a gente procura fazer aqui os boletins pro nosso Jornal da Cama, trazendo aí as principais campanhas e informações sobre as doenças, sobre os alertas, o que a gente precisa informar. É tanto o seu dever como jornalista, como é o nosso dever aqui, como o Departamento de Comunicação de uma emissora pública. Então a gente tenta fazer isso aí da melhor maneira possível. Vamos fazer um intervalinho, porque o primeiro bloco já foi. Bate aqui comigo, faz um tintinho aqui. É aquele tempo pra você beber aquela aguinha esperta e a gente volta já. Maravilha, Ponto de Vista está de volta, então. Hoje eu estou recebendo aqui a minha colega de trabalho, jornalista, comunicadora, diretora executiva da Associação Amigos Múltiplos pela Esclerose, AMI, que é uma ONG aqui de Guarulhos, que a gente fala aí sobre a doença, a gente falou sobre informação correta, informação precisa, né? Antes da gente ir pro intervalo. E é legal também a gente falar aqui algumas coisas. A questão do preconceito, que eu brinquei aqui com a vizinha que a gente xingava, né? Não vá xingar sua vizinha, não vá falar que ela é uma velha esclerosada. E se você um dia vir, né? Eu vi um vídeo seu muito interessante, a Julia falando sobre isso. Se um dia você vir, por acaso, um jovem no metrô sentado, de repente, no assento preferencial, você pode achar que a pessoa é folgada? Às vezes não. Às vezes a pessoa... Porque quem tem esclerose pode usar o assento preferencial, não é? Sim. A esclerose múltipla, assim como em diversas condições crônicas, ela tem sintomas invisíveis. Então, a gente tem sintomas visíveis e invisíveis. Esses sintomas invisíveis, geralmente, são os que mais geram estigmas. Porque se você não tá vendo aquilo, né? Se você vê um jovem que tá com fadiga, mas a fadiga que é um cansaço extremo, sem explicação, sem necessariamente ter uma causa, que te acomete ali, você fica com esse cansaço absurdo. Mas aí você vê a pessoa ali, teoricamente bem, né? Assim, sem nenhuma questão aparente, não consegue entender que ela tá passando por um sintoma como a fadiga, um sintoma invisível assim. Então, existem várias questões envolvidas nesse aspecto, desse preconceito, que acaba levando com que essas pessoas, elas sofram esses estigmas. Mas se você vê uma pessoa jovem, sentada no banco preferencial, né? Inclusive, eu falo sobre isso nesse vídeo, não seja rude, não pré-julgue, porque muito provavelmente essa pessoa precisa estar ali. Ela tá ali porque, ou ela tá com uma questão, porque, enfim, ela tá com fadiga, ou com algum outro sintoma. Então, é muito importante que a gente desmistifique, porque uma vida com qualidade de vida, né? A gente ter qualidade de vida com a condição, implicando a gente conseguir ter acolhimento nesses espaços também. Exato. Então, a gente julgando menos, né? Vamos julgar menos e tentar entender mais. Aproveitar pra dar um dado aqui, que a gente falou, né? Do acometimento aí. É uma doença que afeta hoje 2 milhões e meio de pessoas no mundo, 35 mil brasileiros. E aí, preferencialmente, a gente falou, mulheres entre 20 e 40 anos. Você teria alguma relação hormonal? Você tem essa ideia? Há estudos, né? Tentando ver se há alguma relação hormonal. A gente não sabe qual que é a causa da esclerose múltipla, por isso que nem existe muito uma prevenção, né? A gente não entende muito bem o que causa ela. Mas a gente entende que existem fatores ambientais que impactam, possivelmente, nesse aparecimento. Então, tem a questão da vitamina D, da exposição, tem alguns outros fatores pré-determinados que podem impactar, mas a gente não sabe exatamente o que causa a condição. O que a gente sabe é a prevalência. De fato, são três mulheres para cada homem. Então, a gente tem aí três para um nessa prevalência. 75%. Isso. E a faixa etária é realmente, geralmente, entre 20 e 40 anos que ela se apresenta aí os primeiros sintomas. Vamos falar um pouquinho da AMI. Eu queria que a gente falasse um pouquinho do portal e da própria ONG ali, né? Falando da associação. Porque, além de todo o trabalho que faz dessa divulgação, do 30 de agosto, que é o dia nacional para que se alerte aí para a esclerose múltipla, da criação da campanha do Agosto Laranja, né? Da cor que estou aqui hoje representando também. A ONG disponibiliza materiais, disponibiliza alguma coisa de multimídia. Qual exatamente o trabalho que a ONG faz nesse sentido? A AMI, a Amigos Múltiplos pela Esclerose, ela surgiu a partir do diagnóstico do Gustavo, que foi o nosso fundador, em 2012. E a ideia era que a gente conseguisse ter um espaço de representação para trazer essa informação e conseguir acolher, né? Encontrar realmente essa representatividade. E foi a partir desse trabalho que começou a estruturação, muito nesse lugar da comunicação, da gente entender como a awareness, né? A conscientização sobre a patologia faz muita diferença na sociedade. E aí, a partir disso, a gente começou a desenvolver alguns projetos. Então, hoje, a gente tem várias frentes de pilares de atuação. A gente tem projetos que vão nesse pilar de informação e conscientização, que são esses projetos focados em campanhas de conscientização, como Agosto Laranja, eventos como Pedale por uma Causa, que é um evento que a gente fez diversas edições, inclusive aqui em Guarulhos, para fazer uma pedalada, né? Pela Esclerose Múltipla. A gente também tem toda uma articulação de responsabilidade social, apoiando outros movimentos sociais, advoca-se, políticas públicas, para que a gente entenda como fomentar e engajar, para a gente conseguir estruturar da melhor forma esses acessos na saúde para a pessoa que convive com a condição. Então, hoje, a gente tem nosso site, o amigosmúltiplos.org.br, em que a gente tem um portal repleto de informação sobre esclerose múltipla, notícias, novidades. Temos um grupo de blogueiros, também, de pessoas de várias regiões do Brasil diferentes, que vivem com diversas formas de esclerose múltipla diferentes, porque, no fim, a esclerose pode até ser o mesmo diagnóstico, o que eu tenho, o que a outra pessoa tem, mas a vivência com a esclerose múltipla é muito diversa. Varia demais. Então, é muito legal a gente poder ter esse espaço para acolher, a gente tem toda uma área de acolhimento também, para receber as pessoas recém-diagnosticadas. Então, fica aí o convite para quem ainda não conhece, porque acho que é bem bacana e ajuda muito nesse processo. E falando um pouquinho da doença em si, é uma doença degenerativa, né? Dá para a gente falar um pouquinho de sintoma, tratamento, o que você pode falar para a gente? A esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa. Hoje, a gente tem três tipos de esclerose múltipla. Então, você tem a remitente recorrente, que é o tipo mais comum, que ele se configura por períodos de surto e remissão. Então, você tem ali um surto agudo e depois você tem um período de remissão. Você tem o tipo primária progressiva, que é o mais raro, que você tem menos pessoas, que são acometidas, que ele tem um perfil um pouco mais de progressão. Então, você não tem esses picos de inflamação e remissão. Você tem só uma progressão e você tem a secundária progressiva, que é quando você começa com a remitente recorrente, que é essa mais comum, e depois você evolui para um quadro de progressão. Então, como que se dá a esclerose múltipla? Eu gosto muito de usar a analogia do fio de telefone, que foi quando eu consegui entender, né? Com toda a licença, eu não sou profissional da saúde, mas a gente estuda tanto, né? Como paciente, que o médico, inclusive, que me deu o diagnóstico, que me explicou. Como se a bainha de mielina, que é a área afetada pela esclerose múltipla, ela fosse um fio de telefone. Então, por volta, né? Em volta do fio, você tem o plástico que protege ali a informação que vai passar, né? De um lado para o outro. E por dentro, você tem aqueles pequenos fios que são mais sensíveis, que passam, de fato, a informação. A esclerose múltipla, ela afeta justamente esse plástico que envolve e faz com que a informação do meio se dissipe. Então, os sintomas, eles são muito variados. Você pode ter sintomas como falta de equilíbrio, formigamento. Eu tive formigamento e perda de força nesse lado todo do meu corpo quando eu recebi o diagnóstico. Você pode perder a sensibilidade, você pode ter alterações urinárias, você pode ter alterações na visão. Muitas vezes, as pessoas, às vezes, têm um sintoma chamado neurite óptica, que é, que configura ali uma inflamação e você consegue ter algumas alterações, visão dupla. Então, os sintomas, eles são muito variados justamente porque é numa área que comanda tudo, né? Mas os mais comuns geralmente são perda de equilíbrio, falta de força, formigamento, essas alterações de sensibilidade. E hoje dá para manter uma qualidade de vida tendo o diagnóstico? Como é que se dá o tratamento para se manter essa qualidade? Com certeza. esse é o objetivo, né? Eu acho que a qualidade de vida é o grande objetivo e para isso é muito importante a questão do diagnóstico precoce que a gente conversou um pouco anteriormente, para que as pessoas sejam de fato tratadas e direcionadas desde o início, né? consigam fazer as melhores escolhas para o seu prognóstico, por isso quanto antes melhor, porque aí você consegue reverter sequelas, você consegue prever, fazer a prevenção para que não tenham outras sequelas, né? E hoje a gente tem algumas opções de tratamento, ainda bem. Por pura coincidência, a avó do meu marido tinha esclerose múltipla, só que ela teve esclerose múltipla nos anos 90, em que a gente não tinha nenhuma medicação disponível. Então, ela teve todo um quadro muito sério com a condição, né? Acumulou diversas sequelas ao redor da vida, assim, e hoje não, hoje a gente tem vários medicamentos, a maioria dos tratamentos estão disponíveis no SUS, inclusive, então a gente tem aí um acesso muito facilitado para isso, né? E cada vez mais a gente vem engalgando para que esse lugar esteja adequado, porque ainda tem um longo caminho para a gente percorrer, para que tudo isso aconteça da melhor forma, mas hoje a gente tem muitas expectativas de qualidade de vida. Exercício físico é muito importante também, a questão da saúde mental, tudo isso impacta diretamente no seu prognóstico com a condição. E até para a pessoa poder, perdão, para a pessoa poder executar as atividades dela corriqueiras, porque a gente vê, por exemplo, o mercado de trabalho e de repente a pessoa tem que ser afastada por uma condição física e tal, a gente acompanhou muito mais recentemente, talvez, né? Quem curte muito televisão como eu, a Cláudia Rodrigues, né? Que é uma atriz que teve esses problemas e teve muita dificuldade para continuar trabalhando. Então, é bem nesse sentido que a gente tenta manter pelo menos a qualidade de vida, né? Para a gente poder conseguir trabalhar, também ganhar nosso pão, Todo mundo precisa, né? Sim, como é uma doença que afeta jovens adultos, é muito importante que esse fator da qualidade de vida e da gente ter o tratamento adequado e da gente estar bem aconteça, porque às vezes é justamente esse o público que vai estar ali ativo no mercado de trabalho e fazendo tudo que a gente quer fazer, né? E a gente tem que ter força para isso. Antes da gente encerrar aqui, acho que vale a pena a gente mostrar um pouquinho da Júlia Pessoa. Quem é a Júlia Pessoa? Fala um pouquinho de você. Você já falou que tem um marido, então você tem família aí. Viu, pessoas? Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas é legal a gente falar isso para humanizar, né? Então, queria que você falasse um pouquinho da Júlia Pessoa. Você também trabalhou em um filme, não foi isso? Você atuou em um filme? Me fale sobre isso, me fale da Júlia Pessoa. A minha história de Júlia Pessoa tem vários plot twists, assim. Mas, bom, eu sou a Júlia, né? Júlia Pessoa. Tenho 29 anos, então faz 9 anos que eu tive meu diagnóstico com 20 anos. Eu sempre gostei muito de conversar, de comunicação, de escrever, de vídeo. Foi por isso que eu escolhi o jornalismo e acho que tudo foi se casando. Eu toco o violão, falei para vocês, né? Eu toco o violão, eu canto. E aí, coincidentemente, eu fiz uma paródia porque me confundiam muito com aquela atriz da Clarice Falcão. Aí eu fiz uma paródia sobre uma música dela, sobre me confundirem com ela no YouTube. E aí me encontraram e falaram, olha, a gente precisava de uma sósia da Clarice Falcão para fazer um filme. E você parece mesmo, é verdade. Então, quando eu falo, as pessoas falam, não, realmente parece, né? E aí eu fiz um filme já, enfim, quando eu era mais nova também eu fazia uns comerciais de televisão, sempre fui meio sem vergonha na frente das câmeras, não me importava muito com isso. E acho que é uma forma de expressão, assim. Eu tenho também um cachorro bem grande e peludo e três gatinhos. E, enfim, atualmente eu moro em Santo André, mas sou guarulhense de coração. É vizinha, é vizinha, é vizinha. e você não é apenas múltipla na AMI, né? Você tem talentos múltiplos como a gente viu aí. Você fez fotografia também, não faz fotografia? Sim, eu também sou fotógrafa, eu faço foto de cena, que é foto de teatro. Eu comecei porque a minha irmã é atriz, né? A minha irmã é atriz de verdade, né? Eu fiz ali uma pontinha, mas a minha irmã é formada e tudo mais na área. E aí eu comecei a fotografar com as peças dela e hoje em dia eu sigo fazendo porque eu sou apaixonada da fotografia. Fotógrafa, ilustradora, comunicadora, jornalista, atriz. Mil e uma multiplicidades, não vou nem dizer utilidades, mil e uma multiplicidades. Vida múltipla. É isso mesmo. Júlia, para a gente finalizar aqui, para a gente tentar entender um pouquinho como é que a Júlia pensa para o amanhã. Você tem, que metas você tem, que objetivos você tem, tem algo que te inspira, que te assusta? O que você pode dizer para essa próxima parte da sua vida? Eu acho que hoje a minha vida, ela gira muito mais em torno dos meus sonhos do que dos meus medos. Então, é claro que eu sei que eu tenho a esclerose múltipla e é importante que eu cuide dela e que eu cuide adequadamente disso e tenha um suporte. Mas hoje eu estou tão envolvida, né? Eu consegui encontrar esse lugar e conseguir ter essa informação que o meu objetivo é sonhar para que as pessoas consigam seguir sonhando, se informando e que eu consiga distribuir um pouco, né? Do que eu vivi também, compartilhar um pouco do que eu tenho e do que eu conheço, assim como de várias pessoas incríveis que trabalham com a gente nas organizações também, para que a gente consiga dissipar cada vez mais esse acolhimento, essa informação, porque isso, no fim, realmente muda vidas, assim, acho que esse é um grande objetivo. Foi muito legal ter te recebido aqui, vou pedir para você, se você quiser, deixar um contato, uma palavra final, fica à vontade, mas agradeço demais, foi uma entrevista, assim, achei das melhores. Ah, muito obrigada, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando desse assunto tão importante. Eu deixo o convite de acessarem a AMI, né? www.amigosmúltiplos.org.br, tem o meu e-mail também, se alguém quiser entrar em contato, que é julia.amigosmúltiplos.org.br, e eu fico à disposição para, enfim, a gente seguir trocando e informando sobre essa causa tão importante. Foi excelente, eu vou aproveitar aqui esse minutinho final para me dirigir a esta câmera que está aqui comigo, para falar exatamente com o telespectador, porque eu vou falar uma coisa que, na verdade, é minha. Esse é o primeiro programa que eu gravo depois de voltar das minhas férias, porque eu também sou filho de Deus, tirei férias, né? Mas é o primeiro programa que eu gravo após a passagem daquele que eu considero o maior da televisão brasileira, que se chama Silvio Santos. Então, eu só queria aqui deixar uma mensagem de agradecimento, uma homenagem, porque todos que, de alguma forma, gostam de televisão, acreditam na televisão e são apresentadores de televisão, têm pelo menos um pouquinho da inspiração nesta pessoa que realmente foi um dos maiores apresentadores do mundo, eu arrisco a me dizer. Na minha época, evidentemente, eu sou nascido em 1980, o SBT nasceu em 1981. Então, praticamente, eu e o SBT nascemos ali juntinhos. Então, eu acompanhei o crescimento do SBT e assistia à televisão. Por quê? Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos internet. O nosso entretenimento maior era assistir à televisão. Então, quem sabia fazer televisão conseguia ali prender a gente. E crescendo, assistindo essas pessoas, elas nos inspiraram também a levar isso para a televisão e a trabalhar em televisão. Hoje, há internet, há YouTube, há diversos milhares de formatos de vídeos possíveis e imagináveis. Mas, esta época da televisão, esta que não volta mais, esta tradicional, esta foi criada, consolidada e teve, principalmente, a participação desse que eu considero maior de todos. Então, para mim, apenas um agradecimento. Obrigado, Silvio Santos. Muito obrigado por ter feito da televisão brasileira algo muito, muito, muito importante e eu me considero hoje um representante dela. Muito obrigado também a você por ter assistido essa edição do Ponto de Vista e nos vemos numa próxima TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, galera. Tchau, galera.